E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal de estimulações. Hoje começamos a nossa Supercopa 23 com um clássico. Corinthians e Palmeiras, mano. Olha só o que vai rolar aqui, hein? Além de Corinthians e Palmeiras, muitos jogos incríveis. Lá vai o Roger Guedes. Mano, deixa esse comentário aí. Curta, comenta, compartilha nas redes sociais e deixe seus palpites, hein? E não esqueça de marcar aí na agenda. Calma, calma, Gustavo Scarpa! Quarta-feira, dia 19, 6h30 da noite. Ao vivo estaremos aqui no pré-jogo. Simulação total entre a final da Copa do Brasil e o Roberto, que vai estar aí na Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Imperdível ao vivo. A live vai voltar com tudo. E agora para começar, para experimentar. Dudu, bateu no travessão. Daqui a pouco vai rolar Flamengo. Bom, pede aí de todo, hein? Real Madrid, Barcelona. Chega mais. Valeu! Vamos que vamos! Juliano! Bate pro gol! Pode aumentar ainda mais a vantagem do placar. Caio do Pedro Esquadrinhas, palma o goleiro! Sensacional, o goleiro! Faz milagre! Está colocado para a cobrança do pênalti. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. No Fantástico, você vai ter mais sobre o futebol amanhã no Goleiro Esporte, a cobertura completa. Fausto Silva che... Sensacional, o goleiro! Faz milagre! Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e... Bata pro gol! É uma bola que você fala assim, pô, Mel, tudo o goleiro gosta. Mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Bateu pro gol! No canto esquerdo dele, pro gol! Vai pra cobrança do pênalti. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu pro gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez, tá colocado pra cobrança do pênalti. Bata de pé direito! Pra fora! Precisa fazer um gol de qualquer jeito. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol! Bateu bem demais, ele, né? Virou o pé em cima da risca. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu, bateu, bateu! E foi lá dar uma força, claro, pro goleiro. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Partiu, pé direito da bola, pro gol! Sensacional o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem pra pegar aquela bola. Vai pra cobrança da penalidade máxima. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol, finalidades máximas, é pesado pra todo mundo. Tirando o goleiro que vira herói, os outros todos têm um peso enorme. Sensacional o goleiro! Faz milagre! Futebol, finalidades máximas, é pesado para o goleiro! Futebol, finalidades máximas, é pesado para o goleiro! Matou, pro gol! Messi! Espelha, matou de defesa do goleiro! Partiu, pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Pé direito da bola, pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Bateu pro gol! Bateu pro gol! É uma bola que você fala assim, pô, meia altura o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênaltis. Bateu pro gol! Bateu bem demais, ele, né? Virou o pé em cima da risca. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Errou o alvo! Bate pra fora! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, um grande abraço a todos. Futebol Maglobo, aqui! Vinícius Júnior. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Um a um! Pé direito! Agora pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Carro no canto esquerdo e espalma o goleiro! Bateu pro gol! E bate da rede do lado. Do lado, do lado. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Bateu pro gol! Bateu pro gol! É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol! Ele, de vez em quando, dá um medo em cobrança de pênaltis, né? De vez em quando, ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez, vai pra cobrança da penalidade máxima. Vai pra cobrança da penalidade máxima. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu! Bateu pro gol! E sai da frente. Larga da frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Um a um. Um a um. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Luciano. Bateu e espalma o goleiro! Cai no canto esquadrinhas, palma o goleiro! Espetáculo de defesa do goleiro! Bateu e espalma o goleiro! Partiu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação Vidas Brasileiras e continue ligado. Bateu pro gol! E sai da frente. Larga da frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Um a um! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Sensa chamar o goleiro! Faz milagre! Pra fora! Um o no! Bateu pro gol! Um! Um! Um, um! 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 Pugou! Tocou no canto direito, pro fundo do gol! Descendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante! Virou um novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa. Fique ligado, então, na sequência, Amaliação, Vidas Brasileiras! Pega o goleiro! Pé direito, a bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Bateu pro gol! No canto esquerdo dele, pro gol! Bateu pro gol! Ele, de vez em quando, dá um medo em quebrança de pênaltis, hein? De vez em quando, ele perde um pênalti, o outro, mas dessa vez... Espetáculo de defesa do goleiro! Cai no perfeito, escapulha o goleiro! Vai pra cobrança da penalidade máxima. Ai, foi fantástico, você vai ter mais sobre futebol amanhã no Bodo Esporte...